Música Mas, Fabiano, um dos grandes talentos, Fabiano Ribeiro, hoje exigindo a Quintacarituba, topou com o tar do Caneta Azul. A moda que fez sucesso nas redes sociais, e o Turquinha adquiriu o novo touro, e o Caneta Azul deu um golpe nele ali, ó. Tirou todo o ponto, todo o galeio dele, desse antes dos 8 segundos, infelizmente não é avaliado. Final.